E a sua mulher, de melhor, e as vezes eu sou, vampiro da noite, suco de sangue, até as entranhas, só como crianças, o pequeno almoço, e o prato da noite, vou lá pra durar. É uma sombra por aí, maior frigo que eu jamais vi. E a sua mulher, de melhor, e as vezes eu jamais vi. Ai, que sonho meninas, que têm engraçado, que é uma colhavel, que é um corpo pesquiso, que é uma calentada, os braços dos corpos, que é na tua cabeça, as pensareias. Ai! Ai! Tchau! Tchau, tchau.